Brasil e Argentina renovaram até 2020 o acordo automotivo que venceria neste mês. Segundo o governo, foi mantido o sistema Flex, que prevê que a cada um dólar que os argentinos vendem para o Brasil em veículos e autopeças, as montadoras brasileiras podem exportar para os argentinos um dólar e meio com isenção de imposto de importação. Acima disso, os veículos brasileiros pagam tarifa de 35% para entrar no mercado argentino.